E agora vamos saber se esse calorão que a gente tá tendo hoje vai continuar, vai permanecer assim? Será? Previsão do Tempo com a Kelly Martins. Olá, Rude! Muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Realmente, o calor prevalecendo em Três Lagoas nesta segunda-feira e vai continuar ao longo do dia. Nas primeiras horas da manhã de hoje, o céu amanheceu sem nenhuma nuvem, o sol brilhando e a temperatura mínima foi, sabe de quanto? 23 graus nas primeiras horas pela manhã, viu? O calorão também foi registrado no fim de semana. O domingo foi de intenso calor, a temperatura máxima chegou aí a 37 graus. Hoje, os termômetros podem registrar até 35 graus aqui em Três Lagoas, com uma sensação térmica podendo chegar então a 37 graus. E não há previsão de chuva para a região leste de Mato Grosso do Sul. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica que a tendência é que as temperaturas sigam elevadas ao longo da semana aqui no estado. E com temperaturas podendo chegar em uma variação entre 31 graus a 37 graus ao longo desta semana em praticamente todas as regiões de Mato Grosso do Sul. E terça-feira vai continuar quente por aqui e você acompanha comigo essas temperaturas no nosso tradicional painel. Olha só, Três Lagoas poderá registrar uma mínima de 24 graus amanhã com uma máxima de até 36 graus. O município de Paranaíba, mínima de 30, máxima de 35, desculpa, aparecido no tabuado, uma mínima de 21 com uma máxima de 34 graus. Inocência, máxima de 35 e olha só, água clara rompendo as barreiras e superando Três Lagoas com uma máxima de 37 graus. E por lá, a sensação térmica poderá chegar a 39 graus. Uma semana de intenso calor, típico do verão, é o verão prevalecendo, aquele período de chuva que nós tivemos. Não há previsão de chuva tão intensa assim para o final do mês de fevereiro. Nós temos aí um volume um pouco maior já na segunda quinzena do mês de março, que é quando o verão vai dizendo adeus aqui em nosso país. Mas, como aqui eu sempre digo, estamos com o ar-condicionado ligado e eu quero saber como é que está lá fora. Você que está transitando pela cidade nessa segunda-feira. Olha só, nós acompanhamos imagens da rua Oscar Guimarães, região central de Três Lagoas. Temperatura já de 34 graus, finalzinho da manhã de segunda-feira, chegando aí aos 34 graus. A temperatura máxima aí vai se elevar ao longo da tarde, período da tarde, abafado e quente aqui em nossa cidade. Bom, continue com a gente aqui no TVC agora, vamos para o intervalo, mas nós já voltamos já já. Bom, continue com a gente aqui.